Pessoal, que magnífico! Na verdade, mais um vídeo na Media Fan Forum. Eu publiquei um short há algum tempo atrás com algumas músicas lançadas pelo Michael Jackson em carreira solo que muita gente, inclusive alguns fãs, até hoje acham que fazem parte do Jackson 5, da banda, né? E não do Michael Jackson, o que na verdade é bem diferente. Inclusive, vários comentários de pessoas mais velhas ali, do grande público, de gente que não é fã, que não é conhecedora da carreira do Michael Jackson, tentaram refutar ali, tentaram dizer que o vídeo era mentira, que tava errado e tudo mais. Então, por teimosia mesmo, nós vamos aprofundar ainda mais nesse tema aqui, nesse vídeo maior, pra falar de cinco músicas do Michael Jackson que muita gente, até hoje, ainda acha que são do Jackson 5, que é uma calúnia, não é verdade? Então, bora conhecer! Começando pelo caso mais famoso de todos. No ano de 1972, o Michael Jackson veio a lançar o seu grande sucesso, que iria se tornar, inclusive, seu primeiro número um nas paradas de muitos que viriam, a clássica BAM. Inicialmente, a música, né, foi gravada ali com intenção, inclusive, fez parte do filme BAM, que saiu naquele ano. Porém, aos poucos, com o decorrer dos anos, a música acabou ganhando identidade própria. E a cada vez mais, ela foi se afastando, se distanciando do filme, inclusive, ganhando um prêmio, né? O primeiro prêmio da carreira do Michael Jackson, inclusive, o Globo de Ouro de Melhor Canção Original em 73. E o filme não ganhou nenhum prêmio. Composta por Don Black e o Walter Scharf, também tem uma lenda popular, uma crença popular aí, entre as pessoas, que alguns acreditam até hoje, inclusive, a de que Michael Jackson escreveu esta música como homenagem a um dos ratinhos que ele teve quando ele era criança. Porque, na verdade, não tem relação nenhuma, né? O fato de que o Michael Jackson realmente teve alguns roedores que ele gostava de alimentar, de cuidar quando era criança, nada tem a ver com o fato de ele ter sido escalado para gravar uma música que fez parte de um filme em que um garoto e um rato têm uma amizade. Inclusive, que seria gravada quando ele já tivesse 14 anos de idade. E sim, mesmo que ele já escrevesse canções nesta época, como o próprio Jade emitiu, a primeira música lançada, que foi composta totalmente por Michael Jackson, só iria vir 5 anos depois. Ben também foi o título do segundo disco da carreira solo do Michael Jackson, que saiu naquele ano de 72. Mais uma canção muito popular do Michael Jackson mirim, que muitos acreditam ser do Jackson 5. É a canção Music and Me. Novamente, a música foi o título de um disco solo do Michael Jackson, o terceiro, que saiu no ano de 73. Composta pelos feras contratados da gravadora Mountain Records, Jerry Marcelino, Mel Larson, Don Fanceton e Mike Cannon, a música fez muito sucesso na década de 70. E por conta da lentidão ali das informações, né, que circulavam na época, é claro, muitos associavam a canção ao Jackson 5 por conta de ouvir ali a voz do jovem Michael Jackson. Na música, Michael canta sobre sua eterna paixão, que já acompanhava há muitos anos. E que, é claro, viria acompanhá-lo até o fim de sua vida, a música. Inclusive, aqui no Brasil, o grupo de rap Al Cubo lançou em 2004 uma música que utiliza um sample, utiliza a melodia de Music and Me, e até na letra ele menciona Irmãos Jack. Como se essa canção fosse, na verdade, do Jackson 5, sendo que é do Michael Jackson. Então, por acaso, essa música também foi título de um álbum do Michael Jackson, inclusive o primeiríssimo, que saiu ali no início de 72, ainda antes de Bad. Got To Be There foi composta por Elliot Winlensky, para que o Michael iniciasse sua carreira solo, ainda que presente no Jackson 5 com os irmãos em paralelo, para competir com a trajetória de outro cantor solo, Donny Osmond, que, com seu grupo The Osmonds, também competia com o Jackson 5 nas paradas. Ironicamente, a regravação de Go Away Little Girl na voz de Donny Osmond ficou em primeiro colocado naquelas paradas, enquanto Got To Be There empacou ali em quarto lugar. Mais uma vez, a presença do Michael Jackson Mirim, e ainda com seus irmãos nos vocais de apoio, confundem o grande público, e muitos associam que a canção é do Jackson 5, e não de seu vocalista em carreira solo. Por muitas vezes, já vi artistas na televisão e tal, fãs de Michael Jackson, dizendo que essa canção é do Jackson 5 e não do Michael, quando, na verdade, sim, é da carreira solo de Michael Jackson. Fez parte, inclusive, de seu primeiro disco solo, Got To Be There, ali, lançado em 72. E eu estou falando de I Wanna Be Where You Are. Em 1994, aqui no Brasil, a cantora Patricia Marx, inclusive, fez sucesso com uma regravação em português dessa faixa, se tornando o maior sucesso da cantora. Aonde você quiser, eu vou... A música é a composição de Leon Ward e Arthur Ross, irmão de Diana Ross, e atingiu o número 16 da 100+, da Billboard. E o último caso de nossa lista, vem do terceiro disco solo de Michael Jackson, Music Em Me, que eu já citei, lançado em 73. A canção é mais um caso que confunde em ser do Jackson 5 a música Rap. No título da música, entre parênteses, é discriminado que a canção é tema do filme O Acaso de uma Estrela, uma cinebiografia da cantora de jazz, Billie Holiday, estrelada por Diana Ross. O que, na verdade, nem é o caso, já que a música que aparece no filme é uma versão instrumental da música, muito antes do Michael Jackson sequer pensar em gravá-la. A música é composta pela lenda Smokin' Robson e Michel Legrand, e foi bem popular aqui no Brasil. A confusão sobre se era do Michael Jackson ou não se agravou ainda mais em 1983, quando a Montau lançou uma coletânea chamada Michael Jackson Plus The Jackson 5, e lançou o Rap como single da coletânea. Uma clara tentativa de surfar na onda astronômica do disco thriller que o Michael tinha lançado por outra gravadora. Então é isso, pessoal. Gostaram deste tema? Comentem lá embaixo, deixem o like pra ajudar, e deixem sugestões de outros temas que vocês querem ver aqui no Media Fan Solo. E aí, quantas pessoas você conhece que achavam que essas músicas eram do Jackson 5? Pois é, esse vídeo está aqui para desmistificar isso tudo, desmentir de uma vez por todas, certo? Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, ok? Obrigadão!